Um homem saiu de casa na noite de sexta-feira com caracteres de embriaguez e foi encontrado morto na tarde de ontem em um cemitério aqui de Parnaíba com marcas de violência. Lucas Zadok tem mais informações. Na tarde da última segunda-feira, o corpo de um homem identificado como Carlos José Moura, de 51 anos, que residia no apartamento Dunas, no bairro de Seu Arco Verde, foi encontrado no cemitério Santana. De acordo com informações, o homem consumia bebida alcoólica e também era homossexual, o que teria sido o motivo de sua morte. Quando o IML chegou ao local, foi identificado perfurações no corpo do homem. Até agora não se sabe ao certo a motivação do crime.